Beleza pessoal, então é o seguinte, eu já fiz aqui o deploy tanto para o Android quanto para o iOS, certo? Então agora a gente fez essa mudança aqui no status, deixa eu acessar aqui a Amazon aqui para ver o que nós temos, deixa eu apagar, eu tenho aqui na Amazon aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar bem o tamanho para vocês poderem enxergar de jeitinho aqui tudo o que nós temos, tá ok? Tá, olha só pessoal, então, esse aqui é o nosso servidor na Amazon, e a gente pode diminuir aqui para vocês verem, então, para vocês se situarem onde nós estamos, né? Então é o seguinte pessoal, é o seguinte, então, eu não tenho nada aqui na Amazon, e vamos então agora começar a trabalhar aqui, então veja só, eu vou cancelar, tá? Eu cancelei, certo? Aqui também no iPhone também, vamos cancelar aqui, Então, ok? Então o que apareceu aqui embaixo? Você ainda não se registrou, por favor, cadastre seu nome e-mail para que ao ir no evento, sua participação fique registrada, então veja que ficou uma coisa bem legal, né? Ou seja, o cara está ciente de que ele tem que participar, tá certo? Então agora, vamos cadastrar, vamos pegar aqui, esse aqui é o Android, vamos cadastrar aqui o Android, só para a gente saber então que esse aqui é o do Android, né? Android aqui, beleza. Então veja que nós cadastramos aqui, aqui no Android, então, olha só, agora depois estamos tentando enviar seus dados para o web, certifique-se de estar conectado à internet, então, está pedindo, opa, opa, agora enviou, então é como ficou legal, né? Seu cadastro foi enviado para a web, ao ir no evento, não esqueça de abrir esse aplicativo para que sua presença fique registrada, né? Então veja que ficou, sim, realmente bem entendível, né? Não foi no evento, beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa com o iPhone, certo? Então vamos inserir aqui, vou botar aqui iPhone agora, vejo que já está tudo ligando com o nosso servidor lá na internet, vou botar aqui iPhone de novo aqui, ok, beleza. Então já está dizendo aqui embaixo, né? Seu cadastro está registrado no celular, aguarde depois estamos tentando enviar seus dados para a web, certifique-se de estar conectado à internet. Então, opa, seu cadastro foi enviado para a web. Ao ir no evento, não esqueça de tentar abrir. Vejo que está funcionando redondo aqui, tanto aqui no Delphi, tanto aqui no Android quanto no iOS, certo? Se nós olharmos para cá, vejo então que está tudo registrado, né? Lá no nosso servidor, na Amazon, só que no iPhone de novo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou buscar aqui o... eu vou buscar então um IP como se eu estivesse indo para o evento, tá ok? Como se eu estivesse chegando no evento, só um pouquinho. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Estava mais longe aqui. Oi, bico, olha só. Veja, estou com o Oi, bico aqui agora, certo? Então, foi enviado, vamos ver o que vai... Opa, olha só, praticamente ao mesmo tempo aqui, tanto o Android quanto o iPhone aqui. Então, está agradecendo por ter prestado no evento e dizendo que seus dados foram registrados no servidor. Então, veja pessoal o quê? Corri aqui, deu uma canseira. Vamos atualizar aqui. Olha lá, os dois estão registrados, certo? Lembrando que eu não estou tratando quando saiu do evento. Isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá ok? E aí, é isso aí pessoal. Funcionando aqui perfeitamente o nosso aplicativo para celular, aqui o status, né? Bem legal. Acho que com isso a gente meio que insera esse primeiro módulo, a parte do mobile, certo? Claro que eu vou vir aqui e vou apagar esse botão excluir, porque a partir de agora eu vou deixar para apagar isso aqui ou se eu for fazer o deploy depois. No momento eu vou até deixar ele aqui, mas na hora de fazer o deploy, é claro que a gente iria apagar ele. Mas, enfim, está funcionando perfeitamente aqui essa parte aqui das mensagens. Certo pessoal? Valeu então, um grande abraço, até mais e tchau.